Salve, salve aí galera ligado no canal, prazer, Lucas na área e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma da Uber, né, da Uber Drive Eu tô aqui com um inscrito, ele tá com uma dificuldade pra enviar o documento lá na plataforma da Uber, tá? Deixa eu ativar a câmera que ela deu uma travada aqui Mas é o seguinte, não tem segredo, eu vou mostrar aqui na tela do celular como que você pode fazer isso Como que você pode enviar a documentação de forma correta pra ela ser aprovada, tá? E vou dar algumas dicas aqui importantes no envio do documento, ok? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega Com esses links aqui do canal, a sua aprovação é rápida, prática e garantida Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Pessoal, lembrando que não é legal e não recomendamos que você trabalhe com uma plataforma só Por isso que eu sempre recomendo outras plataformas aqui, ok? Porque se você pode trabalhar em uma, você pode trabalhar em outras também, ok? E ampliar os seus ganhos, beleza? Você pode escolher qual plataforma tá te pagando mais, qual plataforma que você vai trabalhar naquele dia Então não fique com uma só, beleza? Fica a dica aí do canal Galera, é o seguinte, tô com uma dúvida aqui de um inscrito, tá? Não é nenhum inscrito, é uma escrita, né? É um inscrito, perdão É o André Brian, ele fez a pergunta aqui, ó Opa, deixa eu voltar aqui Ele fez a pergunta aqui no vídeo da Uber Drive Como conta requer atenção? Quer dizer isso, tá? Então ele perguntou aqui o seguinte Vamos ver aqui Ele colocou, ó, Uber Drive não aprova meu RG e CPF Primeiramente quero agradecer aí o André pela pergunta, tá? Então o que que acontece, cara? Isso daí é super normal na plataforma da Uber Lembrando que a Uber, ela só aceita documento original, tá? Então não adianta você tirar xerox, mandar xerox Mandar foto do documento Eles sabem que o documento não é seu E aí o que que acontece, cara? Mesmo você fazendo todo o procedimento correto Geralmente a Uber pede pra você mandar 3 vezes Ela dá erro 3 vezes pra você mandar Nessas 3 vezes que eles mandarem você tirar a foto Que der esse erro Pô, mandei a primeira vez, eu mandei a foto nítida, Lucas Mandei a foto certinho e tal Eles vão reprovar, tá? É muito raro eles não reprovar logo de primeira Ok? Mas eles podem reprovar Primeira vez, a segunda vez e a terceira vez A dica que eu vou dar aqui no canal É que todas as vezes que você mandar a foto Tá? Você tem que mandar ela de uma forma aqui Ok? Eu vou mostrar aqui na tela pra você Pra você entender melhor Espera aí Eu vou fazer um exemplo aqui Beleza? E aí você vai entender como que funciona Tá? Vou colocar aqui, ó Um exemplo Pra você entender Vou abrir mais a tela aqui Pro pessoal poder entender como que manda Tá? Então eu tô usando essa nota aqui Só como exemplo, tá? Então pessoal Quando você vai tirar uma foto Pro documento lá da Uber Você não pode tirar a foto assim, ó Ok? Eles não vão aceitar Você tem que deixar uma margem Ok? Eu vou pegar aqui a margem aqui, ó E vou circular elas pra vocês verem Então você tem que deixar, ó Você tem que deixar tipo um Um espaço aqui, ó Tá vendo? Deixar um espaço aqui 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 Opa Aqui em cima Deixa eu afastar aqui, ó Você tem que deixar um espaço aqui 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 E aqui Nos quatro lados Você tem que deixar tipo um molde Como se fosse um quadro assim, ó Entendeu? Você não pode mandar ela muito próxima assim Entendeu? Completando a imagem toda Você tem que deixar ela tipo um Um espaço Tem que mandar dessa forma Ah Lucas, eu mandei dessa forma E não aprovou Normal O que você vai fazer? Tá vendo o fundo aqui embaixo? O fundo aqui, ó Esse fundo aqui tá azul Certo? O que você vai fazer? Você vai trocar esse fundo Esse fundo aqui, ó Você vai mandar com fundo branco Ou amarelo Enfim Troca a cor do fundo E aí você coloca o documento em cima Ok? E manda a foto novamente Lucas, eu troquei o fundo Mandei assim da forma que você mandou Falou Deixando espaço E mesmo assim aprovou Não tem problema É normal, tá? Até três vezes é normal eles reprovar O que você vai fazer? Você vai tirar os documentos novamente E vai mudar o fundo Vai mudar a cor desse fundo aqui E aí você vai pôr o documento em cima E o mesmo procedimento Vai mandar assim, ó Desse jeito mais ou menos, tá? Manda o documento dessa forma E aí com o fundo da cor diferente Tá? Galera, por que que a Uber faz isso? Aí na terceira vez Eles aprovam, tá? É bem raro eles não aprovarem Por que que a Uber faz isso, galera? Eu vou explicar aqui pra vocês Tá? A Uber, ela faz isso Por quê? Porque ela quer entender Ela quer saber se você tá com o documento aí E como que você faz pra provar Que pra Uber Que você tá com o documento Com o documento mesmo Com o documento físico Mudando o fundo Da foto Tá? Então eles lá Eles vão entender Que você tá realmente com o documento Mudando o fundo da foto Por que que eles fazem isso? Geralmente o pessoal fica mandando foto, né? Por exemplo, eu quero criar uma conta Aí eu pego a foto De um WhatsApp Que alguém mandou pra mim Uma foto de um documento E aí Eu mando essa foto Essa primeira foto A Uber vai olhar e falar Beleza, tá tudo certinho A foto tá certinha Tá encaixado certinho No quadro e tal Pra ser aprovado Só que o que a Uber faz? Ela reprova Sabe pra quê? Pra ver se você vai mandar a mesma foto Se você ficar mandando a mesma foto Você pode mandar 10 vezes a mesma foto Eles vão reprovar Ok? Por quê? Porque ele quer a foto Ou de ângulo diferente Eles querem a foto Ou de ângulo diferente Ou com fundo diferente Entendeu? E aí sim Eles vão ter certeza Que você tá com o documento lá E tá tirando a foto do documento Agora Se você pegou uma foto do WhatsApp Ou de qualquer outra forma Entendeu? Tá enviando uma foto Que você tem salvo no seu celular Eles vão reprovar todas as vezes Porque eles vão entender Que você não está com o documento Você está com uma foto do documento Tá? Então sempre que você for mandar uma foto Você muda o fundo Tá? Muda o fundo E manda pra aprovação Ah, foi reprovado Muda o fundo Muda a cor do fundo Da onde você vai pôr Na superfície do seu documento E aí manda outra Tá ok? E sempre enquadrado assim ó Deixa um espaço galera Tá? Não manda a foto assim Muito próxima Manda Deixa um espaço E manda Entendeu? Que eles vão aprovar Na terceira vez Na terceira vez Que eles pedirem O documento Eles aprovam Tá? Isso serve pra RG Pra CPF E pra Pra CNH também Tá bom? Então faz isso Ok? Vai mudando o fundo Muda o ângulo Tal Entendeu? Pra eles entenderem Que você está com o documento lá Que é o documento real mesmo Que você está mandando a foto Ok? Você não está mandando uma foto Que você pegou num grupo Ou que alguém te mandou Beleza? Não sei se você entendeu aí Espero que esse vídeo tenha ajudado aí O André Pessoalzinho que tiver dúvida Crítica Sugestão Elogio Deixa aí nos comentários Que o seu comentário Pode se transformar num vídeo Aqui pro canal Tá bom? Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau